Felpera, Felpera, lá vem a entrada, ó, arma na mão, todo mundo, cobrança, trocação, ó, caiu o Bartim, o Felps já veio, 4x3, bomba e B é nosso, C4 ainda não foi plantada, ó, fake plants, aí o lado dele, ó, o Felpera é forte, hein? Ó, meu Deus, eles estão em choque, 5k, 1 de HP, mano, 5k mais um Ace do Felpera, cara, e mais um Ace do Felpera num momento crucial do jogo, velho, num momento crucial do jogo. Pessoal, a nova WPDZ Hydra veio com um detalhe que talvez possa fazer a Battle Scarred ser mais cara que a Factor New e eu vou mostrar pra vocês o porquê. Eu estou agora com uma Factor New e prestem atenção no Scope e no Cano e eu vou mostrar uma Battle Scarred com float alto. Galera, olha esses detalhes, que sensacional, eu gostei muito mais da Battle Scarred, e você? Diz aí nos comentários qual você prefere. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo. Pior que... Né? Vocês não ficam assim? A gente que a casa pode cair, né? Ó, né? Você fala... Mano... Opa? Olha, olha. Beleza, beleza. Felps, trocar um tiro aí, ó. Olha o Mirs. Já viu que tem a K fora? Já sai isso, já... Ó, ó, ó. Sai, sai, sai. Já pede ajuda, já pede ajuda, ó. Corre, vai embora. Ó, isso, pede ajuda. Beleza, Felps. Nossa, ô, duelo importante. Duelo do round. Esse duelo com o Felps e o Mirs, se o Felps cai aqui, o round tinha zaralhado, velho. Ainda tá perigoso. Será que eles já avisaram, Michel? Defuso direto. Beleza! Beleza, Felpera! Beleza, Felpera! Olha aí, olha o ace dele aí, mano. Ace do Felps. Fala do Felps aí, fala dele, velho. Ah, a gente falou, velho. Ah, o Felps decisivo, 2 barra 12. Eu li isso no chat, eu falei, mano, o Felps ainda vai aprontar esse jogo, cara. Olha aí, ó. Ele podia ter pegado uma posição que ele dava umas erradas, mas tirava o corpo, né? Ele ficou muito longe, mano. Ué. Felps. Tem pouco tempo, hein? Tem pouco tempo, hein? O que é isso? Felps! O que é isso? Meu amigo! E ainda ficou com a W. 4 sem plantada, já chegou o plant, o Vini. Olha o Felps, cara. O Felps sem freio nenhum, ruxou pelas costas, tá no sapão. O Art veio pela Unway. Cacerato cobrou ali. É só o Felps, chegou por trás. 2 de HP no Cacerato. A Fúria depois, né, de 7, 8 rounds, consegue se chamar aí no sexto ponto. Cacerato. E todo mundo parado, né, ó. Todo mundo parado. Nossa! E tá lá em cima. Meu amigo! 4x1 do Felps, Helio. Por isso que caiu o corpo. Ó, tá vendo? Os rounds que o CT faz, geralmente é um pique. Geralmente é uma jogada individual, ó. Que tá trazendo de volta. Porque se deixar esse domíniozinho, ó, padrão, o que que tá acontecendo? Agora o taco vai ter que se virar. E o maluco já ouviu. Hum, essa smoke é uma delícia pro Adarby, mas a flash complicou. Malbis, 3 kill. Oxi! E a C4 ainda é B. Agora Malbis, ele teria que fazer barulho aí, senão o CT vai desconfiar, hein. Nossa, ele passou e ninguém viu. Agora ele vai ter que trabalhar de lurker. Eita, round bom pro Felps, hein. Calma. PRT segurou. Felps agora tá no 1x2, já ganhou 1, é perigoso, hein. Isso aí, a cobra criada já matou 3, né. Já foram 3. 4 agora. Nossa, ziquei! Nossa, mas ziquei muito. E agora cria-se o clima terrível. O espado e o outro da capa. E ele sabe que ele deu no pé, né. Agora ele não sabe de quem. Plantou na esperi. Nossa! Nossa, ele teve a chance, velho. X1. USPzinha tá na noção. Felps. Aí jogou fino. O nage dele, hein. Que curiosidade dele, PT. Esse clutch tem que respeitar. Tá aqui em parada, né. Esperando, Felpera. Ó, 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 ó. Eita! Epa! E aí? Ele acerta tudo. Ele vai pra casa do adversário. A gritaria é tão grande que ele... Porra, velho. O cara não erra... Eita! O cara não acerta nem a tabela, nem o aro. Iiii! Desandou, né. A NB é depois do SMD3, senhores. A NB é depois do SMD3. Então vocês aguardem aí com paciência. Esse tiro na game, por exemplo, já não rolaria, né. Não, os 4 kills do Felps, velho. E aí, eu acho que tem uma regra que o Felps, ele deve caçar, tá ligado? Se você fez 4 kills e ainda tem bastante vivo, você tem que procurar o Ace, velho. É que, na real, quando você mata o 4, parece que o 7. Ó, 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 ó lá. E deu, e deu, tá aí, ó. Digos com colete, down de armado. Eagle, colete, armado. E achou. Beleza, Felps. É, o Felps achou o primeiro, mas aí pra sair fica difícil. Caiu na sequência, Felps! Sai tranquilo. Três jogadores foram ao solo. Caiu ali o Lato que tentou ajudar o Felpera, né, pô. Mas não é mais o Felps que tá ali. Não é mais o Felps que tá ali. Mudou o setup aqui brasileiro e bagunçou, porque olha o Felps que apronta. Olha o desenho. Avança e pega dois jogadores, né, pô. Do mal, pego dele. Pô, tá difícil, né, Falenzão? Eu tenho imagens aqui também, na mistrinha, ou sem imagens? Ó, esses DSL, os caras não deixam, não, velho. Não, né? Vai com calma, né? Vai com calma. Assim, bate pronto. Vai com calma, velho. Vai com calma, velho. Vai com calma, velho. Vai com calma, velho. Mas câmera de boa, né? Vai ajudar. Beleza. Tamo no jogo. 4x1, beleza, Felpera. God senti a extra salt. God senti a Brasil. E pode buscar aí a classificação já nessa segunda MD3 deles no campeonato. E vem de Bartim, lá, do Felpera, do mal e tá aqui. E a extra salt, um bom time. Felpera no clutch. Felpera. Passe para Felpera, hein? Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você, seu emocional estava abalado ou você poderia ter feito mais pelo seu time. É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário, trabalhar seu lado emocional in-game e, claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil, você vai chegar no tão sonhado global. Não perde tempo. Acesse já o link da descrição. Acesse já o link da descrição. Acesse já o link da descrição.